Muito bem, e acabamos de assistir à nossa matéria que sempre nos faz ver o tema num todo. Hoje, com esse assunto, o agora, as duas faces do agora. Procrastinar cuidados com a saúde é adiar o bem-estar futuro por conveniência presente. Na fase da menopausa, esse hábito pode ser especialmente prejudicial. Durante esse período de transição hormonal, as mulheres enfrentam uma série de mudanças físicas e emocionais que demandam atenção médica e autocuidado. A doutora Tatiana Barros já está aqui connosco para falarmos sobre esse assunto. Muito doutora, este é, digamos que, o calcanhar daqueles, das senhoras que entram nesta fase de pausa. É verdade. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, muito bom dia, Luísa. Essa fase é uma fase muito delicada, que pouco se falou até hoje, que na verdade pouco se fala. Mas é uma fase que é muito importante que a gente cuide da saúde da mulher. Eu gosto de pensar o seguinte, se a gente, quando nós somos meninas, a gente começa a ter uma alteração do nosso corpo por volta de 12, 13 anos. Não é verdade? É, sim. Isso a gente começa, a gente já sabe, mudanças, quem tem adolescente em casa sabe bem como que é, quem tem uma adolescente. Então a gente começa. Essas alterações, elas acontecem por volta dos 20 anos. Depois dos 20 aos 40, a gente se mantém mais ou menos estável, que é o ciclo naquela linha, que é a idade reprodutiva da mulher. E dos 40 abaixo, eu não gosto de chamar ladeira abaixo, tá? Mas o que que acontece? Quando a gente passa, depois dos 40 anos, em algum momento, a menstruação... Começa a fazer ski, é melhor ski. Começa a descer uma escadinha, vamos ter ladeira abaixo. Mas assim, depois dos 40, começa a haver uma modificação ao contrário. Então eu costumo dizer que é como se a pere menopausa fosse uma adolescência ao contrário. Se no começo os hormônios estão subindo, a partir dos 40 anos esses hormônios estão descendo. O que acontece é que ninguém fala sobre isso. A mulher tá andando e fala, ah, eu tô longe da menopausa. Ah, isso não é pra mim, tá muito longe. E a gente acha que vai tá tudo normal, um dia, puff, ela acaba. E não é assim. O corpo vai sofrendo uma transformação até chegar o dia da menopausa, que é a última menstruação propriamente dita. Só que essa fase é cheia de turbulências, né? E doutora, a senhora falara acerca dessas turbulências, por isso a necessidade de nós fazermos exames pra entender um pouco o que está a passar no nosso corpo. Porque às vezes a mulher, ela não sabe. Ela fica completamente perdida. E quais são esses exames essenciais? Então, é muito importante, em primeiro lugar, que a mulher reconheça que isso pode acontecer. E a gente precisa fazer alguns exames. Porque o que começa a acontecer nessa fase do corpo? É muito comum, a partir dos 40 anos, a mulher começar a ter uma gordura abdominal. Então, começa a ficar mais difícil de emagrecer. Às vezes, quando ela vai fazer dosagem, por exemplo, do açúcar no sangue, da glicose, tá dentro do normal. Um colega desavisado olha e fala, ah, tá normal, porque tá ali dentro da faixa. Só que se ela parar pra olhar, nos últimos anos, se ela fizer anualmente, ela vai vendo que isso tá aumentando. Então, é muito importante fazer dosagem de colesterol, dosagem da taxa de açúcar no sangue. Ver, por exemplo, vitamina D. É muito importante fazer a análise mamária, né? Então, ecografia mamária, mamografia. Fazer o Papa Nicolau, que é o tração pélvico, a citologia pélvica. O famoso Papa Nicolau, né? Que a gente tem que fazer todos os anos. Então, tudo isso é muito importante. Porque eu costumo dizer, eu falo que com 45 anos, mais ou menos, vamos colocar aí a média. Eu não sei se vocês sabiam, mas a média da menopausa é entre 48 e 52 anos. A média mundial das mulheres que entram na menopausa. Ou seja, a última menstruação. Só que os sintomas podem começar até 10 anos antes. Isso significa que, por volta dos 40 anos, a mulher pode sim começar a ter alguns sintomas. Então, é muito importante que ela tenha um profissional de saúde, mas principalmente que ela esteja consciente desses sintomas. Doutora, eu não sei se isso é mito, mas eu ouvi dizer que a mulher, a partir dos 45 anos, entra mesmo, não é na menopausa, é na pré-menopausa. É, é pré-menopausa porque é antes da menopausa. Então, se a gente chamar menopau... Então, vamos dizer que menarca é o nome que se dá para a primeira menstruação. Menopausa é o nome que se dá para a última. Só que a gente só sabe ser a última quando a gente fica 12 meses sem menstruar. 12 meses de um ano. Porque se vocês lembrarem, quando a menina menstrua, às vezes ela menstrua, depois pula 3 meses, depois menstrua de novo. Então, pode acontecer, ela menstruou, a mulher daqui a pouco ela... Esse mês não veio, outro mês não veio o período, daqui a pouco vem de novo. Então, ainda não foi a última. Mas já começa a ter falhas. E o que antecede esta menopausa, que é a última menstruação, é essa fase chamada perimenopausa. E que acontecem muitas alterações no corpo da mulher, inclusive no cérebro. Meu Deus. Por quê? Porque vai havendo uma queda do estradiol, do estrogênio, que é o hormônio feminino. É comum acontecerem déficit de memória, irritabilidade, alterações de humor, ganho de peso, fadiga, um cansaço. Tudo isso pode acontecer nessa fase da mulher. Por isso, é muito importante que a mulher se cuide. Mas a gente, às vezes, pronto, no dia a dia, a senhora sabe, né, doutora? Aquela correria com as crianças, para quem tem filhos, é muito complicado, às vezes, para marcar esses exames. Mas, até que ponto isso pôde prejudicar a longo prazo? Então, olha só. A longo prazo é o seguinte, que eu ia dizer assim. Com 45 anos, então, que eu disse, vamos marcar? Vamos pensar como se fosse um jogo de futebol? 45, acabou o primeiro tempo? Agora é o segundo tempo que começa? Então, vamos lá, não é? Não importa como você jogou no primeiro tempo, agora é hora de mudar o jogo? É o agora, é o agora, é o agora, é o agora, é o poder do agora? É assim, não importa o que você fez até agora, não importa como foi o primeiro tempo, vamos entrar com tudo. Eu sei que a mulher, nessa faixa, está vivendo muitos desafios. Por quê? Provavelmente, ainda tem filhos adolescentes, filhos que ainda dependem dela, muitas estão cuidando de pais idosos, pais na terceira idade que estão passando por dificuldades, ainda tem questões de carreira. Então, essa fase com 45 é uma fase de extremos desafios na vida da mulher. E se a gente não toma cuidado, a gente vai se deixando para trás. Cuida dos pais, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da carreira, e a gente vai se deixando para trás. Só que é muito importante que a gente tenha isso em mente. Além de todas as demandas externas da vida, a nossa demanda interna, o nosso estradiol está caindo. Se a gente não se cuidar agora, vai ser tarde demais. Então, faz todo sentido. É para agora, não é? É para agora, isso tem que olhar agora, não se deixe. O Brasil é visto que é para ontem. É para ontem. E sabe o que eu gosto de dizer? Às vezes a gente coloca todo mundo à nossa frente, mas eu gosto sempre daquele exemplo do avião. Então, quando a gente vai decolar, o que ela fala? Coloque primeiro a máscara em si mesmo e depois em quem está do teu lado. Às vezes a gente confunde o autocuidado com o egoísmo. Ah, mas eu não tenho tempo para mim. Só que eu falo, às vezes, se você não estiver cuidando de você, você vai dar mais trabalho para alguém no futuro. Exatamente. Então, o autocuidado é fundamental. Ele não é egoísmo. Ele é muito importante. Quem se cuida está pensando em quem ama, porque quem não se cuida vai dar mais trabalho. Exatamente. E por isso que até na palavra de Deus diz, ama o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, palavras tão sábias, né? E a senhora falando aí agora me lembrou desse versículo bíblico. E realmente nós temos que nos cuidar mesmo. Essa mulher não pode deixar para lá. Deixa para depois. E é em exames assim, doutora, que ela vai ter uma menopausa melhor. Exatamente. Tudo vai cair no estilo de vida. Não importa o que eu fale, mas vai cair no estilo de vida. Não tem jeito. Então, precisa. Se até hoje você não se preocupou com o que comia, não se exercitou, agora não dá mais tempo. Doutora, puxa as orelhinhas lá na casa. Porque temos que ferver um pouquinho. Vamos ferver orelhinhas? Até nós aqui no estúdio não achamos. Vamos ver algumas situações. Vamos falar o que eu gosto. Então, eu digo assim, ah, mas eu não gosto de ir para o ginásio. Então, você não tem que gostar. Gostar, você gosta de ir no parque de diversões. Para o ginásio, você vai porque precisa. Exatamente. A gente é adulto. A gente não é uma criança mimada que só faz o que gosta. E às vezes até doutora mesmo em casa. A gente tem que fazer o que precisa. Às vezes não dá para ir, não há tempo. Às vezes a pessoa, estou aqui a falar, mas pronto. Às vezes a pessoa pode também fazer em casa ali um exercício. Hoje em dia existem várias plataformas que dão indicação. Eu vi uma vez um vídeo até com garrafa d'água de 5 litros. Ela estava exercitada ali, mesmo dentro da casa dela. Então, eu acho que hoje em dia não há desculpas também. Por exemplo, eu moro, eu sempre falo isso. Eu moro, no meu prédio tem elevador. Mas eu não uso elevador, eu só subo de escada. E eu coloquei uma metáfora na minha cabeça que é o seguinte. Estou guardando uma moedinha. Porque se você guardar um euro por dia, não faz diferença. Por uma semana, também não. Mas ao longo de um ano, vai fazer muita diferença. Então, eu coloco, já vou eu colocar a minha moedinha. Eu falo cofre, né? Vocês falam mealheiro, né? Mas eu vou lá guardar uma moedinha. Então, se todos os dias... E às vezes eu até me exijo. Hoje eu vou até com a sacola. Então, eu falo que qualquer movimento conta. Um dia de escada não vai fazer diferença nenhuma. Mais uma semana, um mês, um ano. Ao longo de cinco anos, como será que estaria a sua vida se há dois anos atrás você estiver subindo e descendo de escada todos os dias? Isso é uma boa reflexão. Que nós vemos grandes mudanças. Exatamente. E às vezes as pessoas querem fazer tudo agora, não é? E depois desanimam. Exatamente. Que é isso que acontece. Vem aquele contratempo. Ou então fica... Ai, eu... Vem as dificuldades. As dificuldades. Eu não consigo. E surgiu isto e surgiu aquilo. E ela vai e deixa a dia para depois aquilo que é importante fazer agora. Ela não vê as mudanças necessárias. Não vê as mudanças. Exatamente. Porque essa mudança a gente só vai ver lá na frente. Só que você precisa fazer agora. Então, isso é um desafio muito grande. Então, a gente às vezes quer fazer grandes mudanças. Só que grandes mudanças são muito mais difíceis de serem feitas. E a mulher faz muito isso. Ah, mas primeiro eu vou limpar a casa. Primeiro eu vou fazer tudo o que eu tenho para fazer. No tempo que sobrar, eu vou lá. Só que nunca sobra, né? Então, coloca ali dez minutinhos. Sobe e desce de escada. Às vezes eu subo de dois em dois degraus. Às vezes eu subo correndo. E vou me desafiando. E todo mundo pode fazer isso em casa. Isso mesmo. Doutora Tatiana Barros, mais uma vez aqui no programa Mulheres em Foco. Acrescentar no nosso programa. Muito obrigada. Imagina, sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Muito bem. Muito obrigada. Aqui está. Ficamos com boas dicas. E é para agora. Não é para deixar para depois. Está bem? Entretanto, nós vamos continuar com o nosso programa por aqui. E agora falarmos sobre algumas tarefas importantes. É, Luísa. Por muitas vezes procrastinamos. Que palavra, né? Tarefas essenciais. Adiando compromissos importantes para outro momento, como a doutora falou. No entanto, deixar para depois o que precisa ser feito hoje, apenas adia o progresso. E pode gerar um acúmulo de tarefas que se torna esmagador, Luísa. E a verdade é que cada ação realizada hoje é um passo em direção aos seus objetivos. Um investimento no seu futuro. Portanto, não espere. Não adie. Faça agora. Assuma o controle do seu dia e faça o que precisa ser feito já. Já ouviu aquele ditado? Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Inclusive a própria palavra de Deus fala-nos sobre isso. Vamos acompanhar um pequeno vídeo.